Fala pessoal, beleza? Pra quem não me conhece, meu nome é Thiago e hoje eu vou compartilhar com vocês um pouco sobre a minha experiência após ter contraído o vírus da Covid-19. Antes de tudo, eu gostaria de me solidarizar com as mais de 459 mil famílias que hoje choram a perda de algum ente querido. Da mesma forma, eu gostaria de expressar a minha gratidão pelas mais de 14,5 milhões de pessoas, de brasileiros, que assim como eu e como as pessoas da minha família, foram curadas desse vírus que causa a Covid-19. Agradecer a todos os enfermeiros, aos técnicos de enfermagem, aos médicos e todos os demais profissionais de saúde que estão na linha de frente, segurando o Brasil nesse momento muito difícil. Como vocês podem ver, pessoal, eu sou uma pessoa jovem, tenho 25 anos de idade, pratico atividade física, não tenho comorbidades e eu já tinha feito alguns exames antes, exames de rotina, estavam todos ok, com exceção do meu LDL. Meu LDL estava um pouco alto, eu me assustei e tudo mais, aí o colesterol total, e o meu médico recomendou que eu praticasse mais atividade física e que cuidasse um pouco mais da alimentação. Show de bola! Aí o que que acontece? Na minha casa mora eu, meu irmão mais velho e os meus pais. Meus pais, eles são idosos, hipertensos, meu pai tem mais de 70 anos, minha mãe, ela tem mais de 60 e ela também tem um membro amputado por conta de um acidente automobilístico e tudo mais. Então por conta disso, a gente teve sempre um grande cuidado. Eles foram vacinados, certo? Meu pai tomou as duas doses da vacina Coronavac e a minha mãe tomou a primeira dose da vacina da AstraZeneca. Com isso, foi passando o tempo, meu irmão acabou acometido pelo vírus da Covid-19 e ele não sabia que estava com o vírus, certo? Pensou que fosse uma gripe. Ele não perdeu o paladar, não perdeu o olfato, não teve febre, teve alguns sintomas gripais e pronto. Depois de um tempo, meu pai também teve alguns desses sintomas, muito leves, até porque ele tomou as duas vacinas da Coronavac. Então por conta disso, não teve febre, teve só uma leve síndrome gripal, muito pequena e pronto, não teve mais nada. Depois de um tempo, minha mãe foi acometida por esse vírus, depois eu. Minha mãe, ela teve pouquíssimos sintomas, um pouquinho de febre, mas perdeu o paladar e o olfato. E eu depois perdi também o paladar e o olfato, certo? Eu não tive febre. Por conta da perda do paladar e do olfato, nós fomos... Aliás, eu fui até o posto de saúde e de lá nos encaminharam para o centro de atendimento à Covid aqui do município. Chegando lá, os meus pais fizeram o teste RT-PCR, que é aquele suave. E numa clínica particular, eu e meu irmão fizemos, tá certo? Porque estava uma fila muito grande, centenas de pessoas. Os meus pais, por minha mãe ter um membro, até o membro é aputado e ser idoso, e meu pai também, eles tiveram prioridade, eles tiveram o que eu vou fazer um pouco antes. Eu e meu irmão, até porque nós tínhamos que ir, porque a gente mora num distrito. Aí pra ir lá pro município, isso de carro, com a minha mãe, sem poder sair e tudo mais, a gente fosse esperar aquele tempo todo, ia ficar bem difícil. Então a gente foi, eu e meu irmão mais velho, fomos numa clínica particular. Como eu ainda estava com os sintomas, eu fiz o RT-PCR, que é o do suave. E o meu irmão fez o sorológico, que é aquele do IgG e do IgM. Nesse do IgG e do IgM é mais ou menos assim, viu pessoal? Se o seu IgM, lembra que o SM é como se fosse o momento. Se o seu IgM for positivo, significa que você está com o SARS-CoV-2, que é o vírus causador da Covid-19. E se o seu IgG for positivo, significa que você já teve, mas não tem mais, certo? O que aconteceu foi que a gente fez esse exame no dia 10 de maio desse ano. O resultado do meu irmão mais velho saiu no mesmo dia 10, e o IgG dele estava positivo. Significa que ele já teve, mas não tinha mais. O meu saiu no dia seguinte. E no meu exame, no RT-PCR, eu fui diagnosticado com os dois genes que são específicos do SARS-CoV-2. Que é o ORF1AB e o gene N. Então, eu fui diagnosticado com esses dois genes que são específicos para quem está doente de Covid-19. Aí, no dia 12, saiu também o RT-PCR do meu pai e da minha mãe. E nós tínhamos sido diagnosticados todos, tá? Com o vírus da Covid-19. Com isso, esse é o meu irmão mais velho que já tinha se recuperado. Como meu pai não teve sintoma algum, e a carga viral estava baixíssima, porque ele já estava se recuperando. Até porque, como ele tomou as duas vacinas, os sintomas foram muito leves. Não foi prescrita medicação alguma. Inclusive, também, para o meu irmão que já estava recuperado. No caso meu e da minha mãe, né? Como a gente também estava com a crise de garganta, tinha uma suspeita de faringite bacteriana. Foi prescrito um antibiótico. E também, para a inflamação, foi prescrito alguns corticoides. Sem falar também que foram prescritos uns xaropes também. Lembrando que tudo isso, com prescrição médica, tá certo? Não tem como você tomar medicação por conta própria. Porque é um tratamento sintomatológico. Só o seu médico vai saber a medicação certa. Então, ele vai olhar de acordo com os seus sintomas, se você precisa ou não de alguma medicação. Certo? Tudo com prescrição médica. Não existe essa questão de um tratamento específico para todos. Não, dependendo do seu estado de saúde, o médico pode ou não prescrever alguma medicação para você. Certo? Por exemplo, o meu pai e o meu irmão não foram prescritos nada. Como eu e minha mãe estávamos com sintomas, mesmo que leves, mas estávamos com sintomas, foram prescritas essas medicações. Tá certo? Antibióticos, corticoides e alguns xaropes. Que pode ser que para você também não seja prescrita, ou seja prescrita outra medicação. Tá bom? Então, o que eu estou querendo falar aqui, é que não existe um tratamento específico para a Covid-19. Hoje, ainda a gente não tem. O tratamento, ele é sintomatológico. De acordo com os seus sintomas, a medicação, ela é prescrita. Tá certo? E, a partir disso, eu gostaria de falar para vocês a importância de nós mantermos as medidas não farmacológicas para a prevenção da Covid-19. Tá certo? Porque como nós não temos ainda um tratamento específico, o que a gente tem de recomendado? Manter um distanciamento físico entre as pessoas. Tá certo? Não é o fique em casa. É simplesmente você evitar aglomerações. Evitar ficar todo mundo conversando perto, sem máscara, certo? Você fazer o uso de máscara é essencial para você evitar de você passar o vírus para outras pessoas. Porque é o seguinte, quando eu contraí o vírus da Covid-19, eu tinha já minha consciência de que eu deveria fazer o máximo possível para não contaminar as outras pessoas. Porque não é porque eu desenvolvi sintomas leves que a outra pessoa também vai desenvolver. Aqui mesmo na nossa região, já tiveram pessoas jovens da minha idade que foram entubadas e morreram por conta dessa doença. Então, existe ainda muito o que aprender sobre esse problema e quanto mais a gente evitar a disseminação desse vírus, menor vai ser a contaminação, menos os hospitais iriam ficar super lotados e o melhor, nós não vamos ter mais surgimento de outras variantes que virem cepas. Tá certo? Porque hoje tem a cepa brasileira, a cepa de Manaus, que é a P1, temos a cepa britânica, nós temos a cepa sul-americana, agora temos também a cepa indiana, que chegou ao Brasil. Isso porque, como é um vírus de RNA, ele consegue sofrer mutações muito rápidas. E essas variantes, para virarem cepas, elas precisam se adaptar aos mais diversos ambientes. Então, quanto mais pessoas se infectarem, mais o organismo deles for se replicando, maior vai ser a chance de causarem erros nessas replicações e se transformarem em variantes. Essas variantes têm características diferentes totalmente da original, que é onde vira uma cepa. Tá certo? Então, o uso de máscaras, o distanciamento físico, fazer a lavagem das mãos com água e sabão, utilizar o álcool em gel antes e após cumprimentar alguma pessoa, se for necessário você fazer aperto de mãos, ou então você tocar em alguma maçaneta, algum objeto que muitas pessoas pegam, que seja contaminado, antes de você colocar nas mucosas, né, da boca, do nariz, dos olhos, você tem que passar álcool em gel nas mãos, ou então você fazer a lavagem das mãos, isso que eu não falo de álcool, álcool 70. Fálcool 60 também dá certo, mas o álcool 70 é o essencial. Uma coisa, continue fazendo atividade física. É essencial para vocês em ambientes abertos e mantendo o distanciamento físico das pessoas, certo? Para você prevenir. Agora, se você estiver contaminado, o ideal é que você mantenha, certo? Assim como eu mantive, 15 dias, como foi meu caso, em casa, porque você não pode passar o vírus para outra pessoa, tá certo? Se você não tiver quem vai fazer uma compra para você, ou fazer alguma coisa, aí nesse caso específico, você utiliza sua máscara, certo? E em últimas instâncias, você sai de casa. Mas deixe muito claro, para você não contaminar as pessoas, ficar afastado delas, também fazendo o uso de máscara. Eu sei que a realidade brasileira, ela é bem complicada da gente homogeneizar essas medidas. Então, de uma forma geral, uso de máscara, uso de álcool em gel, distanciamento físico, é essencial para tudo. Além disso, é bom você ter uma boa alimentação, tá certo? Não ficar comendo muita besteira, para você ganhar peso, acabar ficando obeso, porque a obesidade, ela é um agravante para essa doença. e a principal medida preventiva de todas, vacinação. Se você já está na faixa etária, para ser vacinado no seu município, procure o quanto antes e seja vacinado. Vacinas, pessoal, salvam vidas, tá? Se é uma vacina que está autorizada pelos órgãos reguladores do seu país, no caso aqui do Brasil, da Agência Nacional Vigilância Sanitária, que é a Anvisa, que é muito exigente, vá lá e se vacine. No nosso país, nós temos as vacinas da Coronavac, da AstraZeneca, da Pfizer e da Janssen, que elas já estão aprovadas. E aquelas que já estão sendo aplicadas são as da Coronavac, as da AstraZeneca e também as da Pfizer. Eu tenho aqui alguns dados para vocês, que é do site Our World in Zeta, que ele fala que o Brasil já aplicou 66,4 milhões de doses. Dessas, quem tomou as duas doses, foram cerca de 21,9 milhões de pessoas. E o total, em porcentagem, que estão imunizadas, correspondem a 10,4% da população brasileira. Eu estava vendo atualmente, que o Ministério da Saúde recomendou que agora, a partir dos 18 anos acima, já podem ser vacinados. Já foi procurar meu município, porque é o seguinte, o Ministério da Saúde, ele dá algumas recomendações, porém, quem são os executores da aplicação das vacinas, são os municípios. Então, você procure seu município, e olhe se você já está apto para receber. Eu, por exemplo, não vejo a hora da vacina, seja lá qual for, para se administrar em mim, porque, assim, por mais que já tenha pegado o vírus da Covid-19, eu estou recuperado. Porém, para reforçar essa imunidade, os médicos, o Ministério da Saúde, a Organização Mundial da Saúde, ela recomenda, sim, a aplicação dos imunizantes, das vacinas, porque eles vão, ao máximo, causar essa imunidade. Com vacina, sim, tá, pessoal? Com vacina, é a única forma recomendada para a gente criar uma imunidade coletiva. E assim, a gente parar essa transmissão do vírus, e a economia voltar ao normal, as atividades voltarem ao normal, as escolas, se Deus quiser, voltarem ao normal, e a nossa vida voltar ao normal, como era antes de 2019, tá certo? Eu espero ter colaborado com vocês um pouco, contando a minha experiência. Se vocês tiverem alguma dúvida, podem deixar aqui nos comentários, que eu vou tentar responder a vocês, tá certo? Um grande abraço, e, ó, tudo de bom. Tchau.